E salve, salve, rapaziada. Carlos PC Gaming na área pra mais um vídeo, galera. E hoje trazendo pra vocês CSA e Bahia. Isso aí, galera. Vamos que vamos já. Chega deixando o like e se inscrevendo no canal pra vocês. Copa do Nordeste aqui no canal. Carlos PC Gaming, galera. Não se esquece, galera, de deixar o like, de fortalecer o canal aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Fica com essa linda top gameplay, galera. É nóis, galera. Só vamos. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Tá em jogo. Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Tomou o dedo, corre atrás e consegue chegar. Gilberto. Aí é que é o perigo. A defesa atira. Sai. Vai ganhar uma revista lateral. Tenta jogada. Luan. Lançamento. Bola bem lançada. Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Bateu pro gol. Futebol na Globo aqui é a emoção. Sadia. Escondidinho. Congelado sem conservantes. Deliciosamente saudável. Abriu na direita. E vem com perigo. E faz o corte. Gilberto. Ele marca a falta. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Aí tem que tomar cuidado. Boa bola. Mas a bola está. Pro gol! Boa bola. Vamos embora. Aqui é jogo pra prestar muita atenção. O jogo ganha um clima. Uma atmosfera diferente. Todo mundo de olho arregalado, ligado. Agora é o seguinte. Agora é outro jogo. Dá uma esquentada no jogo. É, e no futebol, muitas vezes a história se repete. Já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita, né? Porque você sabe que o visitante, às vezes, vem com um sistema de jogo mais fechado para poder dificultar as ações. da deficiência, Alex Sandro, faz a abertura, Alex Sandro, estava esperto e ligado para fazer a defesa, o árbitro habita o final do primeiro tempo, 1 a 0, e a bola está em jogo, para você ligado na Globo, Juninho, ajeitou e encheu o pé, encheu por cima do gol, passa com o perigo, futebol na Globo, aqui é emoção, Alex Sandro, tenta a jogada, Juninho, que passe, bateu para o gol, para fora, futebol na Globo, aqui é emoção, Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais, Juninho, deu bem o bote e conseguiu tomar a bola, que passe, aí é que é o perigo, 1 a 0 no placar, tenta achar o caminho para chegar à área, botou na frente, botou bem na frente, Jadson, só para deixar com a área, isso é falta, não foi marcado, é, não entendi, a interpretação do árbitro, por quê? Por favor, né, uma falta, que inclusive merecia cartão amarelo, sem dúvida, sem replay, e o árbitro não marca a falta, olha que jogada, Jadson vai fazer o lançamento, buscando o campo de abate, o pote foi feito, teve grande chance de fazer o gol, dessa vez ele não conseguiu, é obrigado a fazer uma substituição, simples como sempre, eficiente, dominou, bateu, é isso aí galera, fim de papo, vitória do Bahia na nossa simulação, obrigado por assistir galera, tamo junto, e falou!